Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Mas antes, se vocês não é inscrito, já se inscreva aí embaixo, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, que é a Super Guil oficial, e claro, deixa muito, muito, muito like porque vocês vão me ajudar bastante. Bom, amores, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, é tão legal que até o celular tá virando. Bom, é um vídeo muito legal, como eu disse pra vocês, eu confesso que eu nem sei direito, assim, como fazer esse vídeo, e ao mesmo tempo eu tava muito ansiosa, muito emotiva, então assim, eu acredito que tudo na vida tem um tempo certo, é tudo no tempo de Deus, e chegou o momento, né, de vir aqui contar pra vocês essa notícia maravilhosa, inclusive algumas pessoas já sacaram, né, lá no meu Instagram, se eu não me engano, recentemente também eu olhei um comentário aqui no YouTube esses dias, e eu vi também que uma dessas pessoas também acabou acertando no comentário, e hoje é com muita honra e com muita felicidade que eu venho aqui dar essa notícia pra vocês. Bom, não vou, olha, se acalmem, tá, porque não é nada grave, é, como vocês sabem, recentemente eu passei um tempo, né, afastada aqui do canal, por motivos de saúde, é, porém passei por, por uma sessão de exames, muitos exames mesmo, e assim, eu confesso pra vocês que eu já tava até ficando meio que desanimada, e nada dava, e só sentindo muita coisa, né, e, assim, tem coisas na vida que a ciência não explica, né, os exames mesmo são capazes de explicar. Porém, eu acabei que me frustrando um pouco, né, com o resultado desses exames, inclusive, recentemente eu até fiz um vídeo onde eu falei pra vocês, eu tinha pego o resultado dos exames, e eu tinha dado um fungos, e também eu tinha, eu estava com a minha glicemia muito alta. Quando a glicemia tá muito alta, no meu caso, como eu tenho pressão baixa, então é normal a pessoa ter, assim, aquele certo, aquela certa facilidade pra desmaio, né, pra mal estar, qualquer coisinha, a pessoa não se sente bem, e eu fiz os exames, eu até trouxe aqui, ó, pra mostrar pra vocês, que eu fiz, sim, os exames, ó, tudo bonitinho, ó, aqui tá parecendo um livro, né, na verdade. Fiz vários exames mesmo, fiz de urina, fiz de sangue, fiz tudo quanto é exame que me pediram pra fazer, ó, tem até, é, deixa eu tampar aqui, porque nem merece propaganda, tem até receita aqui de um monte de remédio que me passaram, assim foi. Inclusive, nesses exames aqui que eu fiz, eles não deram absolutamente nada, sabe o que que é nada? E assim, então acabei que, me frustrando um pouco com esse negócio de exames, foi até onde eu parei, né, falei assim, ah, quer saber? Vou continuar sentindo dor, não vou tomar nada, não vou procurar nada, e beleza, até aí tudo bem. Só que eu tenho uma notícia maravilhosa pra vocês, por quê, gente? Na verdade é assim, eu sempre tive comigo que eu iria ter dois filhos, e graças a Deus, Deus me permitiu, eu tenho o Pedro, né, que já tá aí com seis aninhos de vida, com muita saúde, é uma criança saudável, graças a Deus só traz muita alegria aqui dentro de casa, e desde que eu me ajuntei com o Djalma, né, me ajuntei, né, falar logo português bem dizido, a gente tinha um sonho de ter mais um filho, eu já tinha, né, como eu disse pra vocês, Djalma também, o sonho dele era ser pai novamente, e ele buscava por isso há muitos anos, né, e eu falei assim, então fechou, se a gente tá junto, eu também tenho vontade de ter dois, e você também quer ter mais um, a gente planejou, então, aí uns dois anos, né, e eu tinha colocado essa meta, porque em 2021 eu falei pra ele que era o ano da nossa bênção, né, e aí, o que que acontece, como o Djalma, ele fez vários exames, e aí já tá com a idade um pouquinho avançada, a gente pensou que pudesse ter algum tipo de atrapalho, né, mas hoje eu vejo, gente, que, olha, homem não tem nada, tá, muitas das vezes o que atrasa é a mulher mesmo, e acabou que, eu acho que o problema tava em mim, ai, gente, brincadeira, na verdade, assim, Deus nos abençoou de uma forma tão especial, que nenhum dos dois tinha problema, gente, e eu tô passando aqui pra dar essa notícia pra vocês, que sim, eu estou grávida, eu vou ser mamãe novamente pela segunda vez, e eu tô muito feliz, ó, tanto é que eu tô nervosa aqui pra fazer esse vídeo, eu não, sabe, eu não tô tendo nem reação, eu tô falando aqui, eu espero que vocês entendam, eu, na verdade, eu queria muito gravar esse vídeo com o Djalma, mas ele não pôde estar aqui, e se eu fosse esperar ele, eu ia ficar adiando e adiando, e aí que não ia mesmo sair vídeo nenhum, vocês perceberam, ó, que eu escolhi aqui o cenário de criança, eu tô aqui no quarto do Pedro, e pra mim é algo, assim, muito importante, porque o Pedro também, ele sempre quis ter um irmão, uma irmã, pra brincar, né, porque ele é uma criança muito sozinha, e eu tô muito, muito feliz em saber que eu vou ser mãe novamente, isso é algo, assim, que me enche de orgulho, e eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade, tô muito feliz, é uma felicidade, assim, que não cabe dentro do peito, só quem é mãe, só quem tem a sensação aí de tá gerando um ser dentro de você, sabe como é, e eu vou dizer bem a verdade pra vocês, eu estou aproveitando cada minuto, cada segundo dessa gestação, é uma gestação que tem sido abençoada por Deus desde o início, eu não tenho nada, nada, nada a reclamar, e pra vocês terem ideia, eu nem enjoo, gente, eu acho que eu tive duas semanas só de enjoo, e a única coisa, assim, que eu enjoei mesmo foi pão e tomate, mas o tomate eu já voltei a comer, o pão, às vezes, eu não como muito, mas de vez em quando eu ainda como, então, assim, eu acredito que eu fui muito abençoada por Deus até nisso, e eu tô muito feliz. E esses exames aqui, eu tenho uma história pra contar sobre eles, porque eu e o Djalma, a gente tinha certeza que eu estava grávida, porque quando você planeja algo, você sabe que o negócio ali deu certo. E aí, como era planejado, então eu comecei a sentir todos os sintomas, e pra você começar a fazer o pré-natal, você precisa passar pelo médico, fazer todos os exames, né, tem que dar lá positivo, lá no exame de sangue, que é onde você leva até a pessoa lá, até o posto de saúde, até o hospital, pra você dar início, então, ao seu pré-natal. E o que que aconteceu? Eu e o Djalma, a gente foi atrás de fazer esses exames em uma clínica, inclusive, eu até brinco com ele, né, ele saiu da leste, mas a leste não sai dele. E aí, a gente foi, acho que ele meio que já conhecia lá esse local, a gente foi, passou com o médico, eu cheguei no médico, eu falei que eu tava tendo enjoo, que a minha menstruação estava atrasada, que eu estava sentindo muitas dores no seio, beleza, o médico me passou o preventivo, me passou vários exames, me passou o teste de gravidez. E aí, o que que acontece? Com uma semana, eu acabei pegando, então, o resultado desses exames. E aconteceu que não deu absolutamente nada, não deu nenhum tipo de fungo, não deu nenhum tipo de, como eu posso dizer, de infecção. Eu fiz aquele teste de sangue, deu negativo, o teste de sangue deu totalmente negativo. Não sei se vocês vão conseguir ver, deu negativo, o teste do exame que eu fiz. E aquilo me abalou muito, porque eu e o Djalma, a gente tinha certeza que a gente estava grávido, né? Eu costumo falar pra ele que ele também tá grávido, porque se eu tô, ele também tá. Tenho mais certeza disso, porque quando eu estava tendo enjoo, ele também tava. Eu falei, pronto, é um daqui e outro dali. O bom é que os dois se consolavam juntos. E aí, o que que acontece? Eu fiz aquela transvaginal também, deu negativo, meu útero estava limpo, ó, totalmente limpo, não tinha absolutamente nada. Então, assim, eu fiquei bem frustrada com o resultado dos exames. Pra vocês terem ideia, eu guardo até hoje, eu falei assim, não, no dia que eu vou fazer um vídeo pro meu canal, eu vou ter que mostrar. Desse teste aqui, ó, eu gastei quatro. Foca! Ai, gente, não quer focar. Ai, não vai focar pra vocês verem, eu acho que é a claridade da luz. Foca, 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 foca. Thumbinei. Brincadeira. Desse teste aqui, eu gastei quatro. Esse aqui é o mais caro na farmácia. E todos deram negativo. E eu tinha certeza absoluta de que eu já estava grávida, porque vocês sabem, né, quem é mulher sabe, que a mãe, ela sente quando já tem um serzinho aqui sendo gerado aqui dentro. O dejalma, ele acabou ficando triste. Ele até falou assim, não, Késia, para de ficar comprando esses testes de farmácia, porque isso só vai deixar a gente mais triste ainda. E que eu, sabe, assim, aquela agonia. Falei, meu Deus, mas o que que está acontecendo? Fiz exame de sangue, deu negativo, fiz a transvaginal, não apareceu nada, meu útero está limpo. E o que que é isso? O que que eu estou sentindo? Beleza. E chegou um certo dia que os exames estavam prontos e a gente retornou com o médico que tinha passado esses exames. No que a gente retornou, cheguei lá, ele olhou, isso é porque estava sendo pago. Só riscou, nem falou nada para mim. Aí eu olhei para ele assim, eu falei assim, doutor, e aí, o que que deu nos meus exames? Ele, não deu nada, não deu infecção, não deu nada. Aí eu falei assim, mas e a minha menstruação que já está atrasada? Ele falou, não. Veio um monte de remédio, aqueles que eles dão lá, que eles até pegam para a amostra, veio com aquele monte de caixa e me falou assim, olha, você vai tomar esses anticoncepcionais aqui durante três meses e a sua menstruação vai voltar a regular. Eu falei assim, e as dores que eu estou sentindo no meu seio? Aí ele falou assim, você vai tomar esses remédios aqui porque você está com falta de vitamina nos seios e você vai tomar esse remédio durante seis meses. Aí eu falei assim, é só isso? Eu não vou precisar repetir esses exames? Não, não, porque não deu nada. Se fosse gestação, teria dado positivo. É impossível dar negativo. Beleza, eu falei obrigado e nisso aí o Djalma saiu e veio embora. Aí eu já vim desmotivada, Djalma veio calado e no meu subconsciente, no meu sétimo sentido de mulher, eu pensava, não, eu estou gestante, eu sinto. Na minha gestação do Pedro foi assim, eu estou gestante. Beleza. Aí o Djalma, a única coisa que ele falou foi, você não vai tomar esses remédios. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, Kese, abre o teu olho e você está gestante. Esse médico não sabe de nada. Realmente, também concordo com ele. Aí, beleza. Aí nisso, eu cheguei em casa, eu deitei, que eu fiquei muito triste, né? Porque assim, geralmente a única garantia e prova que você tem é dos exames, né? E hoje em dia, você só precisa de um papel para te provar o contrário. Beleza, gente, naquilo, cheguei, fiquei desmotivada. A Maria, minha secretária, pegou os anticoncepcionais, levou para a casa dela, porque ela disse que ia fazer tratamento para o cabelo. Diz que é muito bom para a queda de cabelo. Ela levou, traduzindo, eu não tomei os remédios. E aí, eu falei para ele, para o Djalma, assim, vou esperar passar mais 15 dias. E naquilo, eu tive as minhas duas semanas de enjoo. Na minha primeira semana, que eu tive certeza, porque aconteceu comigo na minha primeira gestação, foi assim, quando eu engravidei do Pedro, uma semana eu sabia. Eu tive uma vontade louca de comer tambaqui assado com abacaxi. Gente, eu juro para vocês, eu comi um tambaqui enorme, quase todo, sozinha, com abacaxi. Já nessa gestação, logo na primeira semana, eu tive uma vontade imensa de comer um espetinho que tem lá na leste, que ele é de linguiça. E aí, o que acontece? Aquela vontade, aquela vontade. Aí teve um dia que o Djalma estava na rua, eu falei assim, eu preciso comer aquele espetinho. Aí a gente passou lá, estava fechado. Aí ele falou assim, Kézia, vai ter que comer outro. Eu falei, não, mas tem que ser esse. Aí, nisso ele comprou outro, eu comi, mas o espetinho saía de mim, eu falava, Silva, que eu chamo ele de Silva, né? Tem que ser aquele, aquele, aquele. Aí quando foi no outro dia, a gente foi lá, quando chegou assim, minha boca salivava muito. E eu falei assim, não, pode me dar três. Aí ele falou assim, mas você vai comer três? Eu falei, vou comer três. Aí eu falei assim, pode me dar aí, porque dois eu já vou ir comendo no carro. Quando chegar lá em casa, eu como outro. Gente, eu comia assim, comia, comia, comia assim, parecia que aquela vontade não ia acabar nunca. Beleza, comi, passou a vontade. E aí nisso, a gente chegou em casa. Quando eu fui comer o outro, já começou a, sabe? E eu falei, não, é gestação, é gestação. E eu tenho certeza disso, e Deus sabe o quanto que a gente queria, e o quanto que a gente quer, e é gestação. Aí eu falei assim, quer saber? Esse médico não vai me desiludir, ele não vai fazer eu perder as esperanças, e eu não vou tomar remédio nenhum. E aí, amores, traduzindo, vocês já sabem, né? Fui atrás de um outro médico, um outro hospital, com mais credibilidade. Só que essa história vocês vão ver no próximo vídeo. E eu aguardo vocês. Amores, o vídeo de hoje foi esse, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Eu espero muito que vocês estejam felizes comigo, tá? Pra mim é um prazer enorme dividir essa felicidade aqui com vocês. E acreditem, daqui pra frente agora, esse canal vai ser um canal praticamente só de gravidez. Brincadeira. Vou estar sempre colocando algumas coisinhas diferentes, mas eu quero deixar vocês atualizados aqui de tudo, tudo. Demorei um tempo? Demorei. Mas vocês vão ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.